Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá puladente, não tiro de dentro Não tá puladente, não tiro de dentro Tá puladente, não tiro de dentro Tá puladente, não tiro de dentro O menor rap da trompa vai fuder sem sentimento Tá puladente, não tiro de dentro Tá puladente, não tiro de dentro O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Mono Zaf, Mono Zaf Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fudê dos cento e treta Mano um índio, mano um índio Eu vou cair de treta Vou fudê sem camisinha Hoje eu vou dar a buceia O Zaf come me achota Um índio come meu cu O Zaf come me achota Um índio come meu cu Ai, ai, ai Xereca vem pra trinta Mano um índio, mano um índio Eu vou cair de treta Vou fudê sem camisinha Hoje eu vou dar a buceia O Zaf come me achota Um índio come meu cu O Zaf come me achota Um índio come meu cu Ai, ai, ai Xereca vem pra trinta Bate, abate, brota no vale Dejito e senta pra trampa Doza Ai, ai, ai Xereca acrescenta Pus envolvido Bruta no vale Dejito e quica Pra trampa doza Dejito e senta pra trampa doza O Zaf come me achota Dejito e senta pra trampa doza Dejito e senta pra trampa doza